Mais de 50 youtubers invadiram o meu mundo, e cada um tem uma troca personalizada. Olha, 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 tá cheio de atos aqui. O que ele troca? Um capacete de lava. Esse é do bom, hein, Manuá? Ó, aqui já tem mais um. Ah, é o biscoito. Ah, biscoito. Ah, não, ele troca o ovo. Lopers, 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 Lopers. Olá, quem é o verdadeiro? Ih, esse Lopers aqui tá na régua, hein? Cortou o cabelinho, ficou no degradê. O que eu troco? Oh, uma mansão e uma varinha de esmeralda. Eu tô bom, hein? É o PewDiePie? É, com certeza. Ele troca, liga uns berries. Tá, deve ser alguma frutinha. Preciso primeiro arrumar esmeralda. Cheguei nessa vila, encontrei muita gente. Ó, aqui já tá o fogo queimado. Oh, é você mesmo, fogo queimado. É você mesmo que eu preciso. Olha, ele troca muita madeira por bloco de esmeralda. E aqui na frente já tá a Moncase e o Geleia. A Moncase troca uma poção de pulo. É, não quero isso agora. E o Mano Geleia troca. Oh, uma super picareta. Oh, oh, oh. Olha essa super picareta. É como se fosse uma picareta de diamante, né? Mas eu tô no começo do jogo e isso é muito bom. Ó, o Dream. Olá, Dream. É um barco do Dream? Tá, isso aqui eu achei diferente. Vamos ver. Que coisa inútil. Pra que que eu serve isso? Eu acho que é um barco normal, né? A diferença é que é um barco do Dream. Tá, já que custou esmeralda, eu vou pegar. Agora eu preciso de muita madeira pra conseguir bastante esmeralda. Mano Fênix, vem aqui que eu quero esmeralda. Sete blocos. Eu acho que eu já tenho esmeralda pro vídeo todo. Loppers. O que que eu tô cercado aqui? Eu não sou animal. Vai. Uma super varinha de esmeralda e uma mansão. O que que isso faz? Será que dá dano? Nossa, a velocidade dele. Eu não sei o que faz, mas e essa mansão? Não serve pra nada? Eu acho que... Eu já sei. Eu usei a varinha de esmeralda pra entrar na mansão. Só que não adiantou nada. Eu vi parar no deserto. Tomei um susto. O que importa é que eu encontrei um noobzinho e ele... Ele trocou a bomba nuclear. Peguei um isqueiro aqui só pra gente testar. Corre Loppers, corre Loppers, corre Loppers. Olha o tamanho do regaço que essa bomba fez. Ó, tem youtubers na caverna também. Tô vendo os nomes aqui embaixo. Eu tô achando que o deserto só vai ter noobzinho. Ó, um Loppers no pântano. Ó, encontramos mais um aqui. Esse aqui é o mano Robin e também o mano Baby Jojo. Aqui é o Jojo das Músicas. Ó, o Robin tá aqui também. Vamos ver aqui que o Jojo troca. Ó, um balde. Um balde é útil. Obrigado, Jojo. E o mano Robin? Ah, não. Eu fui teleportado de volta. Eu não queria. Se eu usar essa varinha... Voltei aqui, eu tô rezando pra alguém trocar comida. Não é comida, mas ele trocou a Bertinha. Tá bom, é o machado. Na vila parece que é mais as mesmas coisas. Tem a Monquise. Ah, vou pegar uma poção, vai. Biscoito de novo. Pega um ovo. A minha missão é trocar com todos. Mas é legal que o Jojo é um peixe, né? Tá cheio de Jojo aqui. Nas cavernas eu acabei de encontrar o Espectro. Olha que doido. Ele troca Stronghold. É, mas eu não tenho um olho. Ah, não. Será que se eu derrotar ele, o que acontece? Ah, droga pra uma carne podre. Ah, tem o Felipe Neto. E ele usa criativo. Ele tá voando. Ele troca uma elytra. É, Felipe Neto, você usa criativo. Mas você tá muito bom, hein? Obrigado. Ah, o Manuferomonas. E o que é isso? É um chapéu de Natal? Tá, não serviu pra nada, mas eu tô usando. Ah, é armadura. Serviu sim. E o BR. Troca botas drip. Agora eu vou estar no estilo. Será que essa bota é boa? Ó, não sei. Mas eu tô no drip. Olha a Nogal. Volta aqui, Nogal. Parece que a Nogal é um Enderman. Eu tenho poderes de Enderman, pelo menos. Nogal, o que você troca? Boss garota? Como assim? Tá, vou comprar alguns, porque esse aqui parece ser raro. O que demorou pra achar? O que será que esse boss garota faz? Ah, corre. Me mata. É isso que esse bicho faz. Eu nem vi quem é. Parece que é um youtuber. Ai, 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 ai. Corre. Não, 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 não. É muito rápido. Eu acho que é uma garota normal. Eu não tô reconhecido. Se for um youtuber, eu não tô reconhecendo. Corre muito. Que isso? Que bicho forte. Olha o tamanho. Ah, vem aqui, então. Vem aqui. Pode vir. Boss garota. Juhu. Tô com medo que ela é muito rápida. Vai, 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 vai. Explode, 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 explode. Não, não, não. Não, não. Ela não veio atrás de mim. Parabéns pra mim. Mas parece que eu matei. Funcionou. Funcionou, funcionou, funcionou. E, pelo visto, não dropou nada. Ou se dropou, eu explodi. Caique Otaku, ele tá voando. Parece que ele tem poções de levitação. Isso é bom. Ó, quem tá aqui também. O JV. Opa, esse é novo. Totem da imortalidade. Nossa, vou pegar três. Encontrei o humano Rimaru. Era o que eu tava precisando. Um super arco. Agora eu posso testar as flechas de explosões. E vai sendo você mesmo, Rimaru. Explode tudo. Olá, Loppers. Tchau, Loppers. Que isso é muito forte. Ah, tem o PewDiePie. Eu não fiz as trocas com ele. Ele troca essa frutinha. O que isso faz? Absolutamente nada. Deve ser uma comida normal. Pra garantir, eu vou pegar um pouco mais, né? Vai que isso aqui seja muito bom. Tá cheio de LG aqui no oceano. Eu acho que ele é um Guardian. E ele... Ah, não. Esse aqui é o Jorge. Cadê? Ah, o LG aqui. LG. Ele troca um graveto com o Knoakback 10. E aqui tem Robin também, que a gente já viu que troca os machados. Nossa, o graveto é muito bom. Cheguei aqui e olha quem tá aqui. É o Muka. Ele tá pulando e ele tem vários tamanhos. Vem aqui, Muka. Eu preciso de você. O que você troca? Um escudo de lava. Nossa, o Atos tá aqui também. Falando nisso, eu esqueci de comprar o capacete. Oh, agora sim. Mano, problems. Uhul. Volta aqui. Opa. Sumonar youtuber? Não é possível. O que é isso? O Tonegon. Tá. Vem aqui já. Moeda de MMC. Tá bem, não sei o que é. Será que faz alguma coisa? Dá pra comer. Oh. É uma massa insana. Tá, Tonegon. Ah, não. Não, não, não. Ele não troca mais. Ó, veio o Problems. Veio o Felipe Neto. Ah, o Problems troca ovos aleatórios. Gostei. Eu encontrei o Tonegon, mas ao mesmo tempo é o Carlinho. Eu não sei. Oh, ele troca ouro pra Ender Prow. O bom que eu tô no Nether. Dá pra pegar ouro. O Mano Kaduxim tá aqui. Ih, oh, inchada de netherite. O bom que eu comprei um monte de ovos, né? Então a gente pode conseguir vários. Olha, um que não tinha vindo ainda. O Tecnoblade. Oh, uma espada. Espada de ar. O que que essa espada faz? Nossa. Desculpa, Doutor Biscoito. Desculpa, Atos. Mas essa espada manda os bichos muito pra longe. Olha, uma espada de ar. Gostei. Eu encontrei gente nova. O que será que faz? Quem que é esse aqui? Ah, é o Chip. Oh, mano, o Chip. Oh, conseguiu o que faltava. O que mais que tem aqui? O Porquim BR. Tem o Tônigo ali na frente. A Nogal. É um spawner de Chip aqui. Tem o Wither aqui. Será que eu consigo atacar ele? Eu tô muito forte. Com a flecha de explosão. Oh, olha pra isso. Wither. Muito fácil. Tchau, Wither. Nossa. É, caiu na lava. Que isso? A gente vai andando aqui, ó. E de repente, aqui no fundo, a gente encontra o Tônigo vindo lá do fundo. Tá doido? Ah, já sei. Olá, Tônigo. Tchau, Tônigo. Não, ele parou ali ainda. Agora eu finalmente posso criar esses itens. E faltou voltar na caverna pra trocar com o espectro. Uma Stronghold. Confesso que eu estou com medo. Stronghold. Diz que você funciona. Olha, realmente é Stronghold ali. Tá, eu acho que eu tenho que usar a varinha de esmeralda. Mas funcionou. E olha quem era pra ser traça. Virou o Mano Fix. E o que ele troca? Ah, tá bom. Ele troca um bolinho. Oh, o bolinho é bom demais. Mas nada supera essa moeda aqui. Super OP. E agora não tem mais segredo, né? Pronto. Uou. Olha o tanto de nogal aqui no fim. Parece que não tem dragão. Tá bom. Minecraft já está zerado. Quero aproveitar que eu tô no fim. Vamos começar a colocar um monte de YouTubers aqui. Porque pode ser que tenha algum que eu não peguei ainda. O pior é que é muito aleatório. E eu acho que eu já peguei quase todos. Eu coloquei todos os YouTubers aqui. Muitos ovinhos. E não veio mais nenhum novo. Então eu acredito que eu tenha conseguido desbloquear. E encontrado todos pelo Minecraft. Eu ganhei muito item raro. E agora sim. Funcionou. Os YouTubers trocaram tudo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. OU.